O que vocês tem que entender do humorista é que eu não penso assim, eu quero que os meninos vivam e sejam felizes, mas o humorista pensa, caralho, olha a realidade como é bosta, olha como a realidade é, eu vou contar uma piada triste aqui, eu vou contar uma história triste e vocês vão rir, não é que vocês querem rir, é que vocês vão rir, porque a piada ela é pra bosta, se eu falar, fui pra França e tomei um vinho, fui pra França e caí do décimo terceiro andar. A piada, o que que acontece, vocês pagam pra ingresso, pra vocês olharem pra minhas histórias boas e falarem assim, eu tô bem. Então a piada é ter um cara mais merda que vocês, e vocês se divertem com a minha desgraça. Vou contar uma história triste, essa semana eu descobri que um amigo meu, Marcelo, nasceu sem cu. Até quem for médico, tiver aí, tiver o nome da doença, pesquisa aí na dona, no Google, como é que é o nome da doença, que o cara nasce sem cu. Mas é verdade, não é piada, eu vou provar pra vocês, que vocês vão pro inferno. Eu só conto a história, e é uma história séria e triste. Triste pra caralho, bro. Você ri porque você não tem ninguém na família que nasceu sem cu. Se você nasceu sem cu, você ia falar assim, porra, Lorino, porra, eu tenho fama. Respeita meu toba, cara. A trezia anal. Isso, quero seriedade desse lugar. Aí o pai do Marcelo falou assim, Lorino, sabia que o Marcelo nasceu sem cu? Falei, Marcelo, nasceu sem cu? Falei, como é que foi? Ele falou, vou ter que contar, o médico chegou com o Marcelo, falou, Marcelinho nasceu. Marcelinho nasceu, sem cu. Vou deixar vocês se divertirem. O pai falou, tá, mas como é que fazemos? Ele falou, não, desquenta a cabeça. O cu, o osso, os cobre. O furo é por conta do governo. Não imagina aí no meu show, imagina isso passando no Fantástico, nove horas da noite, é sério. O cu, osso, os cobre. O problema é as pregas. Porque a prega, ela é uma cirurgia, ela não é necessidade, é vaidade. A prega é uma vaidade do ser humano. A prega é uma cirurgia, é tipo uma harmonização face anal. É por aí. Ele falou, como é que fazemos? Ele falou, seguinte, quanto que é a prega? Ele falou, mil reais a prega. É mil reais, um ser humano normal nasce com quarenta e duas pregas. Quitada. Nós é tudo Vargas agora, tem gente colocando milão no rabo, literalmente. Ele falou, então, seguinte, ó, seguinte, peraí. Eu tenho, eu tenho quatro contos aqui, ó. Me faça quatro preguinhas no piá. Eu gosto das pessoas que estão assim agora. Vocês que rir, pau, não cuidam de vocês. As pessoas estão... Tamo junto, tamo junto, sério, tamo junto. Me faça quatro preguinhas no guri. Desenhadinho. Essa semana eu fui entender porque o apelido do Marcelo é asterisco. Ô, meu Deus. Não é engraçado se fosse com a gente. Era pra ser bússola. Mas o médico fez duas por quinhentos. E os caras são horríveis de apelido. Tinha um amigo meu que o apelido dele é sapo cego, porque eu nunca vi uma perereca na vida. Tem um amigo meu que é o terra de cemitério. Pensa num cara pra comer gente. Tem um amigo meu que é o viado, que é o bafo de latex. Meu senhor. Ele arrota. Falei, nossa, que querida camisinha, viado. Tem um amigo meu que é o Real Madrid. O Real Madrid foi internado há pouco tempo. Não tenho nem como falar dele, porque... Claudinho, até perguntaram. Por que o apelido dele é o Real Madrid? Falei, olha, não sei, ainda que arruma dinheiro pra comprar tanto craque. Que ju de ação. Não, mas é triste. Tem um amigo meu que... Não tem como arrumar... De jeito nenhum, você não tem como arrumar... Vou arrumar um apelido pro cara. Falei, cara, vou até arrumar um apelido. Ele falou, eu não preciso ter apelido, irmão. Falei, por quê? Porque meu nome é no passado do pretérito imperfeito do Rugido do Leão. Falei, o quê? Meu nome é no passado do pretérito imperfeito do Rugido do Leão. Falei, como é que é? Ele falou, Rosnei. 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 Tem professor de português aí? Não tem? Tem? Ué. Opa. Ué. Um. Ué. Opa. O que é dele? Tá, vamos nós. Tem, mas eu não sei. Essas ordens não são manifestadas. Passado do pretérito imperfeito do Rugido do Leão. Passado é passado. Passado. Passou, passou, passou. Pretérito é o passado mais passado ainda. Imperfeito é um passado meio bosta. Tipo o Beto Richa. Do Rugido do Leão. Alguma pessoa de português, não? Eles rosnam. Nós rosnamos. Tu rosnastes. Vós rosnais. Eles rosnam. Eu rosnei. Que filha da puta, né, cara? Soliano rosnaço. Ele rugisse.